Da palinha da popinha, enquanto essa rabita pula Da palinha da popinha, enquanto essa rabita pula Controla essa raba, controla essa bomba Controla essa raba, controla essa bomba Controla, controla Pete Lucas Oliveira Golpe The Bosch Hat The, 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 the Bosch, Bosch, Bosch Controla essa bomba E vola no chão Joga prua, vola no chão Joga prua Controla essa raba Controla essa raba Controla essa raba assessments, assessments, assessments Na palinha da popinha enquanto essa rabeta pula Na palinha da popinha enquanto essa rabeta pula Controla essa raba, controla essa bunda Controla essa raba, controla essa bunda Controla essa raba, controla essa raba E de Lucas Oliveira Golpe, deboche, rete Deboche, deboche, deboche Bosh, 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 bosh Bola no chão, joga tua bola Controla essa raba, controla essa pumba Controla essa bunda Controla essa raba, controla essa bunda E desfaldou, deboche, rete Prevento, 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 Prevento D-d-d-d, D-Depa, que é um cara se lembra A gente não sabe que é um filme, pra mudar a putaria Pra mudar a putaria